Olá, sou o José Veleza e hoje nas combinações improváveis vamos combinar com borrego. Vamos começar aqui com uma receita provável, um carré de borrego, umas costeletas de borrego com batata salteada e depois uma salada de tomate. Vamos primeiro temperar as costeletas de borrego, tenho aqui já folhinhas de tomilho e de alecrim. Vamos ficar bem fino o alecrim e o tomilho. Esta ligação é uma combinação provável porque o alucrim, o tomilho que crescem em muitas das zonas onde os cordeiros e os borregos andam. Isto acaba por ser depois uma ligação praticamente natural de todos os sabores, os cruzamentos dos sabores, as ervas que promovem o sabor da carne do cordeiro que ao mesmo tempo abafam o sabor mais forte que o borrego normalmente tem. E vamos então preparar a mistura. Para temperar agora a carne, alecrim e tomilho, já misturado, um pouco de pão ralado, massa de pimentão, aqui não vamos acrescentar sal porque a massa de pimentão já tem sal, e um pouco do azeite do alho confitado, que é isto de confitar. Confitar quer dizer cozer uma gordura a baixa temperatura. Neste caso utilizamos o azeite para cozer lentamente os alhos, cerca de 80 graus, 70, 80 graus. E aqui fazemos então a pasta que vamos fregar bem as costuetas. Separo então as costuetas do carré. E aqui como disse podem deixar umas horas a marinar no frigorífico, vai sempre ficar mais intenso, podem fazer direto. Já é um tempero bastante forte. E vamos esfregar bem. Deixar aqui a marinar. Enquanto deixamos então as costuetas de borrego a marinar, vamos migalhar os alhos. Isto é uma espécie de confitado, mas na verdade mais lançado porque é uma temperatura um bocadinho mais alta. 100 graus no forno, podem deixar também a fervilhar no fogão. E vamos migalhar com uma espécie de um puré. Isto vai ser um tempero para a batata, que vamos ligar depois com a manteiga e com as ervas. Enquanto esmigalho aqui bem o alho, vou então começar também a aquecer a frigideira para começarmos a saltear. E batatas, um pouco de azeite, aqui de uma taça para começarmos a misturar o tempero. E aqui essencialmente isto serve praticamente como um molho. O alho vai-lhe dar intensidade e as ervas vão temperar. Se fosse mais líquido iria amolecer as batatas. E aqui é mesmo só mesmo para finalizarmos escorrer um pouco da gordura e ligar depois com esta manteiga e alho assado e ervas. Vou colocar aqui um pouco de pimenta. Como as batatas já não vão depois a cozinhar quando forem ligadas com este preparado, não há problema de colocar já a pimenta. Como sabem, acredito que a pimenta queima quando está a cozinhar. Um bocadinho já podemos colocar as batatas. Aqui convém que seja uma frigideira antiaderente. Todas as batatas têm que estar em contacto direto com o azeite quente. Vamos aqui ver como é que as batatas estão a ficar. Já temos aqui as batatas a começar a ficar douradas. Vamos voltá-las de lado e continuar a saltear. Há um truque até para cortar as batatas quando as vão cozer num caldo. Que é em vez de estarem a cortar com uma faca todas direitinhas, cortar a meio só com a faca e depois partir o resto da batata. Consegue-se ver bem, mas se nós cortarmos lisinho uma parte e depois soltarmos a batata, esta parte aqui com esta textura, com os poros mais abertos, vai fazer com que o molho, o caldo onde estiver a ser cozido, que entre, penetre melhor na batata e que passe mais sabor à batata. Que é ser aqui então a frigideira onde vamos saltear as costeletas. Enquanto isso vou enrolar papel de prato também nos ossos. Aqui vai servir para proteger, para não escurecer. Pode também, como disse, depois servi-las com papel de prato ou até substituir o papel de prato, se este ficar com muita gordura. Usamos o fio de azeite. O frio já está bem quente, percebe pessoal? O azeite começa a separar rapidamente, conforme aquece fica mais fino. Agora posso desligar aqui o lume da batata e vou ligar então com a pasta de manteiga, alho e ervas, com um pouco mais de ervas também e um pouco mais de manteiga que vamos acrescentar. E aqui com o calor ainda residual que permanece na batata, vamos envolver bem. E esta pasta vai temperar as batatas. Não vamos deixar cozinhar demasiado, gosto de dar umas rosadas no interior, mas é importante que o lume esteja alto para ficarem bem marcadas, bem coradas. Aproveitar aqui também um pouco do azeite onde cozinhou o alho, para raspar bem aqui toda a pasta, que vai dar sabor. Já está no ponto de recremos, acrescentar um pouco mais de pimenta também nas batatas. E aqui um pouco de pimenta também no borrego, nesta face que já não vai a cozinhar. Vamos retirar primeiro as costeletas que estão cozinhadas e vamos aproveitar todo o sabor desta marinada, colocar um pouco por cima das batatas e o restante aqui por cima das costeletas. Temos a batata e o borrego prontos, mas ainda temos tempo para preparar uma salada de tomate. Vamos então cortar os tomatinhos ao meio. Perfeito, umas folhinhas de manjericão, mesmo à mão retirar os pedaços de manjericão. Vamos misturar bem, um pouco de flor de sal. Colocar um pouco de vinagre de vinho tinto e azeite. Vamos começar então a empratar, que quer dizer colocar no prato o que foi cozinhado. E até vou retirar aqui o papel de prata, um pouco de pimenta e um pouco de flor de sal. E com a salada terminamos assim a combinação provável com o produto de hoje que é morrer. E com a salada terminamos assim a combinação. E com a salada terminamos assim a combinação. Obrigado.